Segundo alguns estudos, uma recomendação do American College of Sports Medicine é você ter um aumento de no máximo 10% a cada 10 dias. Você pode botar 15 dias, 2 semanas, 10% no seu volume e na sua intensidade para que você não se lesione. Então você vai gradativamente aumentando o seu volume dessa forma. Lembra sempre que os exercícios mais intensos você precisa de uma recuperação maior. Os exercícios menos intensos, mas com volume maior geram estresse no seu organismo, mas tende a se recuperar mais rápido. E nisso você tem que ir ajustando como você vai trabalhar essa carga dentro da sua semana, dentro do seu mês, dentro do seu semestre, dentro do seu ano, de acordo com o seu objetivo. Não deixe de procurar um profissional de educação física para te ajudar, te auxiliar nesse ajuste da intensidade em que dia, do volume em que dia e do aumento da carga. Mas é mais ou menos por aí a base dos 10% a cada 15 dias, tá bom? Só para você ter uma ideia.